salve motocas do youtube tudo bom com vocês pessoal hoje um vídeo bem diferente vídeo sem vinheta sem gc sem trilha sem nada sem corte hoje é o primeiro dia do ano de 2019 então quero desejar pra vocês um ótimo ano novo um ótimo 2019 e venho trazer aqui pra vocês algumas promessas para 2019 umas promessas para o canal para o mundo das motos eu pensei bastante nesses dias e eu falei assim vou fazer um propósito com a galera do canal então eu quero assistir esse vídeo em janeiro de 2020 quero ver se eu consegui colocar tudo que eu falei tudo que vou falar pra vocês aqui em prática é sem corte mesmo pessoal vai sem corte mesmo porque não tô conseguindo editar hoje é o seguinte primeira promessa é promessa tá eu vou tentar prometo que eu vou tentar postar vídeos todos os dias é isso mesmo eu vou tentar fazer um vídeo por dia aqui no canal é uma promessa eu não sei se eu vou conseguir eu prometo que eu vou me esforçar muito que eu vou tentar de verdade não sei se eu vou conseguir é segunda promessa é segunda promessa eu vou trazer muito mas muito conteúdo de moto mesmo específico de motos modelos mas muito conteúdo técnico de moto e aqui eu faço um parênteses aqui me desculpem as montadoras mas eu vou começar a trazer conteúdo falando o lado negativo das motos dos modelos as desvantagens e a cachorrada ali é porque assim a gente vê muito canal no youtube principalmente alguns canais que estão começando a crescer que eles trazem conteúdos que a montadora quer que você saiba que você lê nas revistas mas não a gente traz o conteúdo que o que realmente as pessoas pensam né o que realmente as pessoas querem realmente a gente quer porque é muito fácil você querer manipular as pessoas dizendo que você ouviu os clientes e que você fez as modificações com base em pesquisas e quando essas pesquisas não refletem a verdade né não dizem a verdade então vou começar a trazer aqui mais conteúdo vou dar alfinetada mesmo é em amarra é em honda em todo mundo em harley davison não importa marca não importa nada eu vou começar a trazer conteúdo aqui que realmente reflita o que a gente pensa o que os consumidores pensam né afinal de contas a gente paga caro às vezes nas motos muitas vezes um valor abusivo e as montadoras vem com os face lift vem querendo enganar a gente e não é bem assim então eu vou falar que a verdade custe a quem custar doa a quem doer e pronto é uma outra promessa aqui do canal tá a outra promessa grande promessa que vai ter muito conteúdo sobre viagens de moto principalmente no nosso projeto da patagônia meu e do chico então vocês vão ouvir muito sobre esse projeto vai ter muita informação aqui legal para quem gosta de viajar de moto então acompanhe o canal galera acompanhe o canal canal em 2019 promete roube articulado olha lá olha lá o tamanho do busão daqui de curitiba vai passar bem atrás de mim é o que mais que eu posso dizer para vocês pessoal é eu tô pensando em trocar tenere nesse ano de 2019 e eu vou explicar para vocês no decorrer do tempo nos próximos vídeos eu vou falar para vocês o porque isso tá não vou falar agora então estou pensando não sei se vai vai acontecer ou não mas uma coisa que tá na minha cabeça já faz algum tempo tem algumas coisas que tem incomodado também já faz algum tempo mas não é nada certo tá isso não é eu tenho certeza que que vai acontecer no canal em 2019 mas eu quero vir aqui e colocar para vocês que o compromisso meu com o canal o meu compromisso com vocês ele tá muito mais forte ele tá muito mais sério então esse canal vai passar por transformações o que é bom eu vou manter vou tentar trazer coisas novas coisas mais bacanas para vocês e é isso pessoal espero que vocês tenham excelente 2019 que seja um ano diferente de 2018 né que foi um pouco tenso tá vindo muitas mudanças aí no nosso país né nova presidência né tomou posse hoje ali o jair de bolsonaro vamos ver o que vai acontecer com tudo isso é tem o artigo 13 aí também para abalar as estruturas do youtube se esse negócio vim o youtube vai acabar não tem boca o youtube vai para o pau e junto com ele vai tudo isso que a gente está acostumado a ter todo esse conteúdo bacana que a gente está acostumado a ter também se não passar por reformulações aí o negócio vai ficar feio então assim galera eu tô bem disposto a trazer todo o conteúdo de moto que eu tenho em mente a estudar cada vez mais e trazer um conteúdo cada vez mais assertivo para você está para que a gente possa ser mais assertivo na nossa escolha das motos o que fazer que moto escolher manutenções a mensagem de ano novo chegando para tudo que é lado então é isso eu não consegui editar esse vídeo hoje porque dia primeiro né bicho dia primeiro é um dia de descansar né mas eu falei bom vou dar um recado para galera tá ali atrás a tenebrosa é eu ia lavar ela hoje não consegui então assim eu espero que você que não é inscrito se inscreva no canal é que você clique no sininho para receber as notificações eu prometo que eu vou fazer aqui a minha parte e que eu vou trazer o melhor conteúdo que eu posso para vocês o melhor conteúdo possível olha eu vou fazer galera vou fazer o possível mas espero que vocês também curtam o canal que vocês se inscrevam que vocês é sempre comentem aqui se vocês estão gostando ou não estão gostando que tipo de conteúdo vocês querem que aí eu posso me basear por vocês porque né vocês são a minha bússola né que são meu norte um exemplo o vídeo do jardim botânico que eu fiz acho que foi um dos vídeos que deram menos visualizações no canal então eu tinha a intenção de em 2019 começar a fazer vídeos com o drone mostrar um pouco mais Curitiba mas eu percebi que não é o conteúdo que vocês curtem né esse tipo de conteúdo aqui no canal então e eu percebo que vocês curtem são quando tem vídeos falando sobre moto comparativo vídeos técnicos esses vídeos é o que dão uma boa visualização no canal são os vídeos que mais tem visualização no canal então bora para esses vídeos galera vocês que vocês querem vamos tacar conteúdo técnico vamos tacar informação avaliação de moto vamos por mais desse conteúdo porque eu sei que vocês gostam né e eu vou tentar mesclar com um pouquinho do meu dia a dia um pouquinho do projeto de viagens de moto turismo que é uma coisa que eu gosto e eu quero continuar cada vez mais fortalecendo aqui no canal que essa questão de viajar de moto gastando pouco conhecer lugares legais curtir a vida com o mínimo com poucas coisas que essa é a filosofia central do canal é isso que eu quero sempre trazer para vocês aqui que a gente não precisa ter todas as condições perfeitas a gente não precisa ter a melhor moto a moto mais cara para começar a se divertir de moto para começar a ser feliz com a moto não você pode ser feliz pode se divertir com a moto que você tem com a moto pequenininha é só você saber como é só você saber se adaptar é só você saber se programar que você vai para qualquer lugar com a sua moto tá então esse é o central do canal sabe esse é o conteúdo central do canal mas então esse vídeo já está com quase nove minutos então desejo a todos um ótimo 2019 amanhã a gente já começa com um vídeo polêmico as principais cagadas e mancadas da nova lander 2019 é pessoal fala que eu só só falo da ronda é que você só fala da ronda só fala da xre é que você é chupim da yamaha não sou chupim da yamaha não amanhã vocês vão ver acompanha aqui no canal para quem se interessa por essa moto hoje vai ter um conteúdo bem bacana sobre a nova lander 2019 um conteúdo que ninguém fala todo mundo só fala as coisas boas né só fala as coisas boas que isso que aquilo mas será que é tudo tão bom assim será que realmente está sendo uma boa pedida não sei não estou dizendo que não é também não estou dizendo que é ah então você vai ter que assistir o vídeo amanhã para você saber qual é que é a dessa nova lander realmente o que ninguém está falando sobre ela tem que falar galera tem que falar chega de enganação chega de publicidade na nossa cabeça a gente está vivendo agora na era da informação é não tem porque mais a gente ficar preso só que revistas dizem a que sites especializados dizem por quê porque eles são pagos para falar são pagos para falar eu não sou pago para falar nada então eu vou falar a real vou falar a verdade e nem que eu fosse também eu não falaria porque aqui no meu canal o que eu sempre disse e o que eu sempre prezei é que eu vou dar a minha opinião como usuário como proprietário de moto olha o vento vai pegar no microfone como amante de moto eu ando de moto desde os meus 14 anos de idade e se um dia o meu canal for patrocinado por alguma marca vocês podem ter certeza que vou falar o seguinte e falar meu amigo olha aqui presta atenção no que eu vou te falar esse canal aqui bicho eu vou falar o que eu penso não vem querer me enfiar coisa aqui para eu falar para a galera que eu não vou falar não porque eu acho muita sacanagem cara na internet a gente busca sempre um conteúdo de um usuário um conteúdo verdadeiro né e infelizmente agora com a era dos influenciadores a gente vê muitas pessoas que recebem uma graninha ou que querem fazer média com algumas marcas e que acabam passando um conteúdo que não necessariamente é a real é a verdade né infelizmente a gente acaba absorvendo isso como se fosse lei porque você pensa assim pô é um usuário que está falando mas muitas vezes não é né muitas vezes é uma maquiagenzinha que existe aí nos bastidores não beleza eu falo da sua moto você me dá alguma coisa em troca e é assim que acontece infelizmente assim que acontece na internet vamos ficar esperto beleza mas se inscrevam aqui no canal aqui no canal não tem conversinha não tem mimimi não tem patrocínio não tem nada se a gente tiver que falar mal de qualquer moto que a gente vai falar mal quando a gente tiver que falar bem de alguma moto de alguma marca a gente vai falar bem e vocês podem confiar e podem ter certeza que aqui realmente é a minha opinião beleza um grande abraço para vocês um ótimo 2019 fiquem com Deus e valeu fui